Sofie Iron 4 jogando com o Japão aqui, estamos dominando o universo aqui né galera No último episódio eu saí do eixo, meio estranho falar isso né A gente saiu do eixo porque nós vamos declarar a guerra ao eixo agora A gente vai salvar o tio Stalin aqui que tá sofrendo, tá quase com a sua capital tomada Tio Hitler tá implacável aqui pra cima deles Então é hora de a gente entrar pro nosso lado aqui, certo? Primeira coisa que eu vou fazer galera é criar minha facção Por quê? Simplesmente porque sim, tá? Simplesmente porque sim Então não juntar-se a guerra, eu quero criar uma facção Nossa facção vai ser Bandonância Bandonância, facção Bandonância, perfeito Então facção Bandonância criada, certo? Hello there, beleza Facção Bandonância criada, legal Quem tá na minha facção? Deixa eu ver, deixa eu ter certeza aqui Deveria mostrar por aqui né Tem um monte de sujeitos aqui, mas e a facção? Hello there, aí facção? Cara, what the fuck? Quem tá na Bandonância? Você tá na Bandonância? Você deve tá, manchuco Tá, eu não preciso convidar meus coisos, né? Beleza Por que eu criei essa facção galera? Porque eu acho que eu vou conseguir habilitar mais agentes dessa forma, tá? Por isso que eu criei, é o principal Agora a outra coisa que nós vamos fazer galera Essa outra coisa que é bem importante Eu tinha mandado que fossem feitos aqui 655 divisões de infantaria, tá? O que a gente vai fazer? Deixa eu dar deployment nessas divisões aqui Vou ver um lugar interessante, pode ser na capital vai? É, capital Capital acho que a gente vai sofrer um pouquinho menos de atleta Vamos dar deployment nessas divisões aqui Então, divisões da deployment com sucesso, né? 655 divisões aqui O que que acontece galera? Eu vou transformar esses caras agora Eu criei uma outra divisão aqui Olha só Eu criei uma outra Ah não, isso tá correto Eu criei uma outra divisão aqui que se chama Manpower É, tá escrito errado Mas era Manpower e Silestina, tá vendo? E ela é uma divisão que tá full Full infantaria aqui basicamente, né? Então o que que acontece? Aqui agora galera, o que que a gente vai fazer? Vou pegar todas essas divisões aqui, ó Meu Deus, não consigo clicar Pronto, agora sim Pegar todas essas divisões aqui e transformar elas em Manpower e Stealer China Certo? Quero toda a mão de obra aqui da China, por favor China, deixa eu ver como é que você tá De Manpower Vamos ver 373 Não, tá errado Tô olhando errado 35 milhões, certo? Então vamos fazer isso aqui Vou despausar um pouquinho Vamos ver o Manpower chinês ser sugado aqui 32 Hello there Cadê? Restante Me dá todo o resto aí, pô Nem consegui pegar muito, né galera? Pra ser sincero Acaba que nem consegui É, tem algumas divisões aqui que ainda tem que ser pegas Aqui, deixa eu pegar um pouco mais, vai Vamos ver se vai ficar só nos 20 milhões mesmo Esperar mais um dia aqui Mais um dia de entrega de Manpower Quanto foi? É, de fato foi só isso mesmo A gente pegou 15 milhões e é o que deu pra pegar Interessante, interessante Bom de obra atual, 23.5k É, o pior que é isso mesmo, galera Não tem muito o que fazer não Beleza, aí feito isso, galera O que que a gente vai fazer? A gente vai anexar a China Iniciar súditos Vamos... Depois a gente pode liberar ela de novo, tá galera? Só pra deixar claro Vamos anexar a China China anexada com sucesso, certo? Ok? Então tudo isso aqui agora é Japão Perfeito? E agora essas divisões aqui, galera Nós vamos mandar... Sei lá Vamos começar a deletar divisões aqui E olha o meu Manpower 1.3 milhões 8, certo? Vou deletar mais um pouco aqui 12 milhões Vou deletar mais metade aqui dessas divisões 14 milhões, ok? Poderia deletar mais? Poderia Mas... Enfim Deixa essa divisão aqui Vai que em algum momento a gente quer usar ela, certo? Beleza, galera Deixa eu montar uma linha de frente desse lado aqui Beleza? Eu quero uma outra linha de frente desse lado aqui Beleza? Eu quero uma outra linha de frente desse lado aqui O jogo tá travando infinito, galera Tipo, infinito mesmo Eu quero uma linha de frente desse lado aqui Então vamos lá Eu quero metade desses caras Eu quero que venha pra cá Na verdade Fazer diferente Eu quero que todos esses caras venham pra cá Metade venha pra cá Metade da metade Conseguir mexer Venha pra cá Pronto, ok Legal Eu acho que eu tenho equipamento pra todo mundo Então tá tranquilo, tá? Eu espero que eu tenha, pelo menos Espero que eu tenha, ok? Então deixa essa galera ir pra onde eles têm que ir Deixa eu ver como é que eu tô de equipamento Devendo mais do que tudo Ah, por que que a gente deve tanto equipamento? Assim, deixa eu até olhar Eu devo em reforço, meu Talvez a melhor coisa que a gente pudesse fazer Seria, de fato, voltar essa mão de obra aqui, galera Vamos voltar ela pra gente parar de devistar de equipamento Instrua o equipamento movimento power Tranquilo, ok Então o que que a gente vai fazer agora? Eu vou, de novo, galera Liberar a China Porque eu não quero Vitória ocupada Cadê a China? China comunista A gente quer liberar essa nação de novo Libera a nação aí Libera como fantoche O problema é que agora vai pegar tudo aqui, né? Mas whatever Não tem problema não Beleza Liberamos a China aí E a China, galera, de novo Ela vai reunir manpower pra gente Olha lá Eu tenho 28 milhões Então agora eu tenho 13 milhões de manpower A China tem 28 milhões Tá todo mundo feliz, certo? Todo mundo alegre Todo mundo contente O meu único problema foi que Eu torrei todo o meu equipamento Não, agora voltou o meu equipamento ali Eu tenho 400k de equipamento na mão Perfeito, ok Era isso aí que a gente precisava Tranquilo, né? Legal Então agora que eu tenho todo o meu manpower do universo aqui Galera Hora de declarar nossa guerra, tá? Eu vou chamar todos os meus aliados Meu Deus Travou completamente o jogo agora Beleza Chamamos todos os nossos fantoches aqui pra essa guerra Isso aqui vai ser bonito de olhar Vou ser muito sincero Vou voltar pra cá e vamos ver, galera Todo mundo é pra se juntar à guerra Ô, amigão Você tem que entrar na guerra aqui, pô Tá zoando? Tenho nada de partida, whatever Aqui eu estava Eu tinha tirado o foco aqui pra engenharia edificada, galera Eu vou voltar aqui pra supressão de súdios, tá? Tirada porque eu tava fazendo algumas coisinhas aqui Ô, China Come on Ô, França O que você tá fazendo, cara? Tá zoando, né? Tá zoando o rolê Certeza que tá zoando o rolê França, come on, man Ok Volta a França entrar na guerra Que por algum motivo não tá entrando Come on, França Why? Na real, a nação francesa está Por que eu não tô conseguindo atacar daqui? Vai saber I don't know, galera Sinceramente não entendo Tem umas divisões aqui sem coisa? Ah Que divisões são essas? Putz, tá zoado isso aqui Vamos montar mais uma aqui, hein? Diz na metade, coloca aqui, hein? Todos esses caras vêm pra cá Ah, deixa eu colocar generais aqui, hein? Qualquer general, tanto faz Tanto faz como tanto fez Vem pra cá, perfeito, ok? Não sei exatamente por que esses caras não estão atacando Deveriam estar atacando Colocar eles como super agressivos aqui De repente eles vão, pronto Super agressivos eles vão, perfeito Aqui contra o Raik O Raik não entrou na guerra? O Raik não entrou na guerra? O Raik não entrou na guerra, galera O Raik não entrou na guerra Pera aí que a gente justifica não ser Raik Não tem dessa não, meu querido Não tem dessa não Você não vai se safar não, meu querido Vai apanhar sim Ai, galera O Raik não entrou na guerra A China quer entrar na guerra Aceitar todo mundo aqui Entrando na guerra A Argentina Um pacto de não agressão Não vai rolar, Argentina Sorry, mas não vai rolar Tô precisando de aço aqui pra variar, né? Manda um pouquinho de aço aí pra mim Thank you Tem que pegar alguns lugares aí Com mais aço um pouquinho Perfeito, ok? E agora deixa a invasão acontecendo Agora, galera O jogo vai ficar lerdo pra um caramba Porque além da fronte alemã soviética aqui, ó Agora tem essas frontes gigantescas aqui Pra se fazer o cálculo, tá? Ah, muito bom E aí, Brasil? Já vai se posicionando aqui pra tomar do Raik aqui, cara Vai se posicionando aí pra tomar do Raik É importante Uma divisão minha perdida aqui, ó Completamente perdida Completamente perdida Deveria ter 54 divisões aqui, pelo menos Na verdade deveria ser mais, né? Mas enfim, tá bom Deixa a galera ir invadindo aí Esse lado aqui a invasão também tá acontecendo O Raik quer um pacto de não agressão Ah, muito bom, galera O Raik quer um pacto de não agressão Ah, ah, Raik Não tem conversa, meu querido Não tem conversa Pelo amor de Deus, gente Pegue isso aqui Tá zoando, pô Tá zoando Essa galera não tá Esse cara aqui não entrou na guerra também Tá vendo? A Bulgária A Hungria aqui tá quietinha Fingindo que não é com ela também Falando Ai, pelo amor de Deus Fica quietinha aqui Quem sabe ele não me vê Quem sabe ele não me vê Teve mais gente entrando na guerra, hein? Deixa eu ver Juntar-se a guerra da União Japão Inimiga Argentina Pão, tanto faz Juntar-se a guerra, hein? Não Não Quer ajudar na nossa guerra Ajuda Guerra contra os aliados De novo What the fuck, né? Pacto de não agressão Definitivamente não Ajudar contra o inimigo Ok Pacto de não agressão Não Guerra contra o inimigo Quer ajudar Beleza Perfeito Você Honduras Nacionalista Quer ajudar Tranquilo Nicaragua Quer se juntar Beleza Aqui é você México também quer se juntar Você quer se juntar E a Iugoslávia também quer se juntar Legal O Hitler, galera Engraçado demais Pão Pacto Vamos fazer um pacto E ele não entrou na guerra ainda, tá? Só pra deixar claro Ele não entrou na guerra A justificativa vai terminar hoje, tá? E a gente já vai começar a invadir o Hayek aqui Eu vou ter que estender um pouquinho essa linha aqui Mas tudo bem Esses caras aqui não dominaram aqui? É isso Pô, domina aí, pô Tá zoando Só um tanquezinho Um tanquezinho a gente quebra Tá bom Ok Então justificamos contra esses caras Vamos chamar todos os aliados Guerra contra ele também Guerra contra o tio Hitler Isso Pronto Agora sim, né? O tio Hitler Sem dessa não, meu querido Você vai sim Você vai sim Vai, vai Vai, mas vai mesmo Ai, delícia Agora sim, galera Agora a gente tá invadindo onde a gente queria Essa linha aqui, ó Ela não tá bem, tá vendo? Cadê ela? Você é você? É Não Você é você Perfeito Essa linha aqui, ó Ela não tá conseguindo invadir esse lugar aqui da Romênia Tá vendo, galera? E pode ser problemático pra gente O que que eu vou fazer? Eu vou parar ela E eu vou É que ela tá Ela tá afim, galera Os resultados das batalhas ali Não tão condizentes, né? Não tão falando que vai Mas o cara tá falando que tá afim Então deixa ele ir, né? Deixa ele ir Vou pegar todos esses soldados Vocês Deixa eu devolver Esses caras se virem com esses soldados Eles façam o que eles bem entenderem Vocês, por que que não estão invadindo ali? Não faz muito sentido Você invade aqui Você invade aqui Você invade aqui Metade invade aqui Por algum motivo Por algum motivo eles não querem Parou? Agora invade aqui Agora, não consigo Você invade aqui Why? Tá bom Whatever Vai invadindo devagarzinho, hein? Ah, você não entrou na guerra? Esse cara não entrou na guerra também Os caras tão muito mal A gente justifica, então Se o cara não quer entrar A gente justifica, pronto Vai entrar sim Bugário Vai entrar Não tem dessa não, meu querido Vai entrar sim, senhor Não tem dessa de Ai, mas eu não queria Não tem Tá? Não tem Deixa eu dominar isso aqui Antes que me dê mais trabalho Pulsar esses caras desse canto aqui Porque isso não pode me dar problemas, tá? Não pode me dar problemas Tá descendo pra cá Pegando aquele lado ali Tranquilo Eles vêm pra cá também O que que esses caras Tavam fazendo lá embaixo? Sabe-se lá Ah, porque eles tavam tomando A beirada aqui Você tá defendendo aqui Beleza Beleza, ataca aí Expulsa esses caras daí, por favor Tranquilo O que faz parte daquele canto ali, né? Faz, ok Legal Pulsar os caras daqui E tá tranquilo, né? Enquanto isso a gente tá invadindo ali em cima No Raik Ai, pacto de inagressão Pelo amor de Deus Era só uma brincadeira, Japão Cara, pra variar A Itália Ela segura bem esse ponto aqui, né? O ponto aqui é cheio de fortificação e tudo mais É bem chato invadir a Itália por ali de fato Mas vamos que vamos Eventualmente eles vão E lembrando que essas divisões aqui Não são minhas divisões, né? Divisões da IA, né? Não tem nenhuma divisão minha Basicamente divisões da IA Então isso aqui complica pros caras também A gente conseguiu tomar mais uma província em New Que é maravilhoso O que esse cara tá fazendo? Esse cara tá parado? Qual exército você é? É do exército... Desse exército? Exército tá por aqui, né? Ah, tá bom Esse general vai gerenciando isso aí melhor Colocando o exército que ele acha que tem que colocar e tudo mais A gente tá sofrendo um atrito pesado Então, whatever Quais nações são consideradas Grand Nations aqui? Itália, Raik Alemão Ok Queda de Cairo A gente perdeu o Cairo? Tá zoando, pô Queda de Cairo não Cairo é bom Ah, Reino Unido Reino Unido fazendo o Reino Unidice Whatever Quanto faz Eles se viram aí Mas o Cairo caiu, né? Esse lugar aqui realmente não tá tão fácil ali invadir Mas, enfim Os caras não vão aguentar, galera É a grande verdade Ah, outra coisa que eu fiz aqui Que eu esqueci de mostrar pra vocês Eu escolhi diversas coisas aqui no nosso alto comando, tá? Eu também fiz deployment em diversos O que vocês estão fazendo aqui atrás? Sabe-se lá Deus o que, né? Já que a gente não sabe o que vocês estão fazendo Vem pra cá Vem pra cá Entra nessas divisões aqui e tá ótimo Aqui, como é que tá? Você conseguiu vir pra cá Depois você faz isso Você pode atacar nessa direção Você também precisa atacar nessa direção, eu acho Agora sim As caras aqui vão perder Não, você tá tentando invadir embaixo, né? Aparentemente vão te empurrar, hein? Aqui tá ok Se a gente pegar a parte do supply aqui Esses caras estão enrolados, né? Ok Aparentemente eles tomaram mais uma coisa ali Cara, você não vai chegar lá nunca? Pronto, chegou, né? É, pronto Agora esses caras aqui estão sem o supply E sem o supply eles não vão ter muito o que fazer Pronto Eu expulsar esses caras aqui de uma vez por todas E boa Eles ainda estão atravessando isso aqui Meu Deus do céu, que demora Que demora pra atravessar isso aqui? Tá rolando aqui Juntar-se a guerra Junta aí Juntar-se A guerra Junta aí Juntar a guerra Todo mundo querendo juntar a guerra contra a Argentina, né? Eu tô em alguma guerra contra a Argentina Que sabe, sei lá, Deus como que eu fui me envolver nela Provavelmente eu herdei a guerra Na hora que eu anexei a China Sinceramente falando Ok, agora esse cara aqui tá em guerra comigo É, deveria estar pelo menos Chama pra luta Argentina Agora sim Costa Rica eu deveria justificar Você também eu deveria justificar Vamos justificar então, galera 60 dias é sacanagem Ah, nós estamos justificando É verdade Nós estamos justificando aqui na Bulgária É verdade Me esqueci desse pequeno detalhe Deve tá pra terminar, né? Nono dia Tá expandindo bem as bordas ali da Yugoslávia Tá legal Décimo dia Vamos declarar a guerra também Os caras não tem dessa Vai entrar na guerra sim, meu querido Pronto Entrou na guerra Todo mundo entrou Espero Agora sim, né? Agora a gente tá expandindo aqui da forma correta Beleza Galera Eu tinha mandado fazer um centro de um depósito aqui Tá? Logístico Mais ou menos nessa região Ele não ficou pronto Seria maravilhoso se ficasse Concluir em 4 de abril A gente tá em fevereiro ainda Demora um pouco, né? Mas deixa as coisas acontecendo aí Enquanto tá de boa Aqui desse outro lado Agora eu quero começar a justificar na galera Primeiro no Panamá Simplesmente porque sim Justifica aí Pronto El Salvador tá grandão aqui Olha só Também é Raik Por algum motivo Raik tomou a Honduras ali E aí? Ele capitulou mesmo Capitulou a nossa Polônia Capitulou a Honduras Guatemala e Nicarágua Enfim Tem alguns lugares aí Que os caras estão trabalhando, né? Contra o eixo A gente tá em guerra ali Contra todo mundo Basicamente Alemã e Malaya Não se juntou É isso? Posso pegar a doutrina aérea Vamos pegar apoio aérea aproximado Pode ser Tanto faz Pegar qualquer coisa ali Pra ser muito sincero Tem mais doutrina a pegar? Não, né? Ok Você quer se juntar A minha guerra contra a Argentina Pode se juntar Você quer se juntar A guerra contra a Argentina Pode se juntar Você Gran Colônia Também contra a Argentina Pode se juntar E você Contra a Argentina Também pode se juntar Tanto faz Então aqui a gente Tá começando a furar Os bloquinhos aqui Tá vendo, galera? Do outro lado ali Eles não estão Oferecendo grandes resistências Deixa eu tomar isso aqui De uma vez por todas Até agora Isso aqui não foi tomado What the fuck Meu Deus Isso aqui demora um pouco, né? Pronto Eu preciso Destruir essas unidades Aqui de uma vez por todas Expulsar esses caras aqui Pra eles não Conseguirem retomar ali, né? Ah, esse cara aqui Tá sem supply Então, tranquilo Você pode atacar aqui também É mais um lado atacando, né? É mais fácil invadir Essa uma única província aqui, né? O Hike, ele vai segurar aqui Normal Esperava isso mesmo, né? Que o Hike segurasse aqui Tem alguém querendo me entregar divisões Um... Nove divisões aqui Quero colocar elas em algum lugar Por que não? Cara, o... Exponha Você se vira, cara Faz alguma coisa com suas divisões aí Não quero suas divisões não Ali, ó Vai ali embaixo Cerca aqui E detona ali, ó Pega aquele... Aquele estreito ali Tá zoando, pô? Exponha, tá zoando Não é possível Como é que tá isso aqui? A gente perdeu o Cairo Perdeu o estreito ali E aí? Ah, tá bom, né? Vamos devagarzinho aqui A expansão, ela tem que ser por esse lado aqui mesmo Esse exército aqui não tá dos mais felizes, né? Talvez eu devesse dar uma pausa nele aqui E pedir pra ele parar de atacar Dar uma segurada Esse exército aqui Esse exército tá indo Mais ou menos, né? Vou usar uma pausa também Uma segurada nas... Nas linhas Esse exército aqui O exército aqui é o problema dele Que ele tá bem dividido agora, né? O problema desse exército É que ele tá dividido agora Mas tá bom O que eu vou fazer? Eu vou... Estender essa linha aqui Perfeito E colocar todo mundo... Todo mundo aqui Legal E daí eu deleto essa outra linha aqui Perfeito, ok? E daí eles ficam com um... Um único objetivo aqui, né? Uma única linha de ataque ali Tá ótimo Tranquilo E a gente já perfurou Manpower sobrando aí Recursos sobrando Tá tranquilo de invadir esses caras E o Raik, galera O Raik realmente não tá aguentando Segurar, ó Ai, pelo amor de Deus Tratar de paz Pacto de não agressão A gente tá invadindo o Raik Mesmo num lugar que tá fortificado Aqui, galera Esse lugar aqui Salvo engano É fortificado Esse lugar aqui, ó Ó lá 10 fortes Mesmo com 10 fortes A gente tá conseguindo invadir ali Tá vendo? Nosso exército tá bem forte Contra o Raik Bem legal isso Tá vendo? Cara, não Eu não quero os seus exércitos Vocês se viram aí Vocês façam a guerra Que vocês acham que tem que fazer E tá ótimo Aqui já foi tomado tudo, né? Boa Isso aqui Um exército Meio perdido aqui no universo, né? Sabe, sei lá Por que que ele tá ali Tá bom Vamos invadindo aí Os caras se viram Várias guerras navais acontecendo O melhor de tudo É que eu nem preciso me preocupar Com essas guerras navais Simplesmente meus puppets Ganham tudo lá e boa Tá Eu tinha que tá tentando brigar Por essa província do Meio Realmente deveria tá tentando brigar por ela Mas, porra Pra galera fazer o que elas têm que fazer Ah, tem alguns buracos aqui Isso aqui me preocupa Bastante, diga-se de passagem Para que eles Repensem esses buracos, hein? E por enquanto tá tranquilo A galera tá tentando se reposicionar aqui, né? Reposiciona a marca Tá pouco Justificativa contra o Panamá Tá pronto Máquina de computação avançada Pronta também A gente poderia começar A fazer os reatores E coisas desse tipo Não é uma ideia Outra coisa Que nós poderíamos pensar em fazer Radar Se bem que eu não vou usar radar agora Pra saber Vamos Aqui Recall E outras coisas desse tipo Que a gente tá atrás, né? Nos equipamentos de suporte A gente tá usando bastante suporte Então vale a pena Melhorar ele sim Como é que tá aqui? Nosso Tá tranquilo 20k de caminhões guardados Pra gente usar 5.8k de carro blindado 408k de equipamento de fantareia Equipamento de suporte A gente tem 7k ali Então tá tranquilo É só esperar que uma hora Esses caras vão Deixar a gente passar, né? Não tem muito que eles possam fazer Aqui os generais estão se virando Virou uma única linha ali Legal Esse lugar aqui Seria interessante a gente tomar Talvez Talvez fosse Tá Deixa eles tomando ali tudo Tranquilo O general tá se virando bem E a gente tá continuando Invadindo aqui Esse lugar aqui é um pouco Mais complicado, né? As divisões sofrem um pouquinho Mais aqui pra Pra penetrar Olha só Mas Eventualmente a gente vai Conseguir perfurar ali também Sem grandes problemas Já que esse cara tá dando A oportunidade Pô, invade aqui Tá zoando Trava esse cara aqui E vamos invadir Esse chute guard aqui Você trava esse cara aqui Por favor Mais uma Mais um nível de Artilharia aqui pra gente Vamos com o próximo nível Perfeito E vamos trocar aqui As artilharias Que a gente tá fazendo também Vamos trocar ela Por artilharia avançada Certo? Certo, né? Beleza Tá perdendo bastante Artilharia aí Na nossa batalha Mas tá trompando Tá tranquilo Galera Eu nunca vou me esquecer Do Hayek Ai meu Deus Pacto Tava brincando Pelo amor de Deus Vamos fazer um pacto 95 ali Tudo verdinho, né? Por enquanto, ó Tudo verdinho Nosso ataque Bem sossegado O Hayek tá tentando Proteger essa fronte aqui Sabe-se lá porquê Faz muito sentido Mas ele tá tentando E a gente tá invadindo Tranquilo Cara, esses caras Não evoluem não, hein? Esse cara aqui Tá nível 7 Já tá um tempo, ó Não já? Você, talvez Também não Nível 7 Também, ok? Você Nível 7 Legal Quase nível 8 Esse cara Você nível 6 Ok Você Nível 5 Beleza Você Nível 5 Também Tá bom Aparentemente eu tenho Um objetivo de guerra ali Que eu não declarei Deixa eu ver contra quem Ah, contra o Panamá Ok Vamos declarar essa guerra aqui então Chama todos os caras aí Beleza Beleza Guerra declarada com sucesso Vamos justificar aqui Na Costa Rica agora Na Costa Rica Ainda bem que eu vi aquilo ali, galera O Brasil aparentemente Não consegue se defender, né? Nem o Chile Ô, Deus O que essa galera tá fazendo? Poderia justificar contra o Peru também O Peru tá em guerra comigo? Pior que não, cara Olha Olha isso Olha a malandragem Peru, você vai entrar na guerra sim, porra Você não tá no Você não tá ajudando o O Raik Então tem que sofrer, cara Tá do lado errado Guerra contra o Eixo Deixa eu minimizar ela aqui Deixa eu ver contra os aliados Aliados só tá na Argentina, né? Todo o restante tá entrando pro Eixo, né? É exatamente isso Exatamente isso Como é que tá a contribuição de guerra? 54% pro Pra União Soviética Isso é um problema Eu vou dividir muita coisa Com a União Soviética aqui Isso é um grande problema Mas eu tô com 37% de contribuição Então, menos mal Tomara que a gente consiga Fazer mais contribuições ainda Eu não creio que a União Soviética Esteja conseguindo retomar as coisas Do Raik Alemão ali Mas todo o Manpower que ela perdeu E eu aposto que ela perdeu Muito Manpower nessas guerras Acaba somando aí Deixa eu até olhar Olha aqui Guerra contra a União Soviética Os caras perderam 2.6 milhões, tá? O Hitler perdeu 1.03 2.06 contra 1.03, né? Poderia declarar guerra na União Soviética? Cara, é muito sincero Até poderia Poderia Não é uma ideia não A gente coloca Alguns exércitos aqui Protegendo Nossas linhas Declaro guerra contra a União Soviética E fica por isso Inclusive o Hitler tá retomando aquilo aí Porra, Hitler Legal, beleza Esses caras aqui não estão atacando Não sei porquê Vamos tentar tomar o porto aqui Será que a gente consegue? Tomar o porto aqui Esses caras ficam completamente sem supply Esses caras ficam sem supply Pode ser interessante pra gente Quem tá justificando contra a gente? O Raik Alemão tá fabricando a gente Ok Beleza, Raik Tá tranquilo Já que você insiste, né? Deixa Deixa eu ativar o... Não consigo? Oh, crap Não consigo ativar o forçar ataque Esses quatro entraram aqui E ataca aqui nesse montanhista Também ataca aqui no montanhista Vamos tomar isso aqui de uma vez por todas Começar a minimizar o tamanho desses caras aqui Eu quero muito tomar esse porto aqui O porto vai ajudar a gente Se eu consigo perfurar aquilo ali A resposta é sim Consigo Tranquilo Ok Ataca aí Let's go Tem duas linhas aqui também, né? Tá Depois a gente mexe Enquanto tá de boa Ok Um ali já foi Vai tomar mais um espaço aqui E fica É só esse cara aqui invadir Será que tá melhor? Quanto tempo você conseguir chegar lá? Dois dias ainda Meu Deus do céu Nossa Dois dias é uma eternidade, galera Dois dias pra andar uma província What the fuck É, incrivelmente Enquanto isso aqui, ó Os caras tão segurando Ah, chegou mais um Aí, aí Um dia E muito tempo Oh, God Aqui deu uma travada No avanço, né? A guerra de suprimento ali É um grande problema Em contrapartida A gente tá terminando Nosso depósito de suprimento ali Então A coisa ficou um pouquinho melhor, né? Deixa eu declarar a guerra Na Costa Rica Costa Rica Você vai sim Tá, não tem Esqueci de chamar meus súditos contra a Costa Rica Oh, no Oh, no Tá bom Whatever Ah, vamos justificar aqui agora no Peru também Todo mundo vai ser envolvido nessa guerra Custe O que custar A gente já tomou Berlim? Uau Berlim já caiu Eu nem vi Berlim já era, galera Berlim já era Depois a gente ainda tem que amassar a Itália aqui, né? Ainda tem isso O Hitler tá resistindo um pouquinho mais agora, né? O problema é que se ele resistir um pouquinho mais aqui Ele começa a abrir brecha aqui, tá vendo? Tanto que a União Soviética já começou a avançar de novo O Hayek não tá bem, não Tá, deixa eu fazer uma outra coisa aqui, galera O que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar meus carinhas pra subir Spy Network no meu amigo Minha amiga aqui, União Soviética Certo, ok Outra coisa que eu quero fazer é me tornar o mestre espião Isso que é importante E mais uma coisa que eu quero fazer é justamente começar a decodificar aqui as coisas da União Soviética Certo? Certo Como é que tá o avanço aqui? Chegou do outro lado, finalmente? Chegou, né? Tranquilo Você pode atacar aqui Esse cara aqui tá fácil de ganhar Ganha desse cara aqui Toma a posição dele Tá ótimo Você e você Toca aqui, por favor Pra fazer um Pra aumentar o WIDGE desse lugar aqui Legal Isso aqui já vai cortar muito a linha de suprimento da Itália nessa região Perfeito Como é que tá aqui? Quase terminando 5 de abril ainda A gente tá em março Deus do céu E demora O jogo fica muito lerdo quando é assim, galera Tem dois caras segurando nada aqui Sabe-se lá porquê também E aí, meus queridos? Pronto A gente cortou aqui a linha de suprimento Vou fazer uma coisa Deixa isso aqui terminar Daí eu vou fazer uma coisa Ah, infelizmente esses caras aqui vão sobreviver, né? Vão ser destruídos Eles vão embora de barco Hello there E aí? Tá com desvantagem Opa Evoluiu E aí? O especialista encantaria com certeza Boa Legal Alguém tá indo lá? Você tá indo Falta algumas horas pra você chegar E tomar aquilo ali de uma vez por todas Certo? Let's go, man Perfeito Ok E agora, galera O que eu vou fazer? Tem duas linhas aqui, tá vendo? A linha menor Eu vou deletar ela E o restante De vocês, ok? Eu quero que vocês, todo mundo, se aloquem Aqui e pronto Legal Agora a gente tem uma força bem mais unificada ali, né? Esses caras aqui estão parados Eu não tô atacando com eles Eles estão querendo atacar Estão até falando Pelo amor de Deus Deixa eu atacar Não sei se é uma boa Vou tentar Puxar aqui Já que ele tá contente, né? Falando que dá certo É que tá o tio Hitler De mal a pior A gente tá No invade mais Que tá pouco ali A gente já tá no super agressivo Então Tem como ser mais agressivo do que isso Simplesmente esperar mesmo Que a coisa vá caindo E a Itália aqui Ela tá abrindo Precedências aqui, né? Ah, eles retomaram o dinheiro É interessante pegar aquilo ali, por favor 26 de maio Em 5 de abril Tá? Nosso depósito aqui Nosso supply aqui Ele vai melhorar Consideravelmente Porque O depósito a mais Que a gente pediu pra fazer Que salvo engano é esse Deveria tá entregando tudo Com caminhões Com gás Tá, ok Entrega tudo com caminhões aí Esse depósito aqui Poderia ser melhor Aqui também Vamos entregar tudo com caminhões Tá, ok Tá ótimo, né? Porque a entrega de suprimento Nessa região aqui É o nosso problema Nesse momento Apesar da gente ter fez Ah, o centro de supply Que a gente fez Tá lá atrás Galera A gente já não depende mais dele Já passou Bem como o centro de supply aqui Outro centro de supply Por aqui e por baixo Também que a gente tinha feito Tudo já passou, galera Agora realmente É só invadir esses caras Você não tá feliz Com a sua invasão, né? O cara aqui Não tá feliz Não tá nem um pouco feliz Diga essa passagem Falando que não dá certo Essas unidades aqui São unidades de 24 id Certo? Pronto Justificado contra o Peru Legal O que a gente vai fazer? Vou clicar com o botão direito Aqui no Peru Declarar a guerra Conquistar Chama todos os aliados E pronto O Peru tá achando Que vai se safar, galera Não vai Não é assim É simplesmente não Vou ficar fundidinho aqui E vou fingir que não é comigo Assim não, meu querido É com você também, tá? É com você também E os proprietos se viram aí Pra tentar segurar vocês E boa Uma vez que eu não preciso Capitular vocês Isso aqui é maravilhoso, né? É maravilhoso O Raio que elemão tá quase capitulando A Itália ainda falta um pouco É assim que a gente liberar Nosso exército principal aqui, né? Aí não tem o que fazer A Itália não tem o que fazer É só capitular É só entregar Chorar E é isso Os caras eles estão Avanço pra cá Deveria avançar As divisões aqui Só pra ter certeza São vocês Vocês, ok? Deixa eu mexer aqui um pouquinho Ok, Raio de... Oh, 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 oh É aqui só Se não fica muito espalhada Essa linha aqui, tá, galera? Não é o nosso objetivo, né? Eu tenho que ir atacar a Suíça também Pra ser muito sincero Os caras que estão parados Aqui atrás, né? Só esperando Deixa eu ver o exército rosa Colocar todo mundo Na linha de novo É, aparentemente agora Eu chamei toda a cavalaria, né? A galera que não estava posicionada Agora está Então quem sabe Eles começam a invadir de verdade ali Certo? Beleza E isso? Travou alguma coisa? Pensei que o Raik tinha capitulado Como é que tá o Raik? Tá perdendo feio aqui Pra União Soviética agora Não é um problema Porque isso dá participação de guerra Pra União Soviética Eles já estão com 46% de participação Na verdade eu tirei bastante Dessa participação, né? Mas seria melhor Que eu tirasse mais ainda Como é que a gente tá No modo agressivo ali, né? Contos aliados Conta... Cara, a Costa Rica Não quis entrar em nenhuma facção É sério isso? Pô, Costa Rica Aí você tá zoando, pô Aí tá zoando Mas enfim Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Essa guerra aqui tá bacana Vou encerrar Mas compartilhei vocês comigo Que um abraço do Raik Até mais, tchau Tchau